Moradores de São Lourenço, no sul de Minas, foram surpreendidos no sábado por uma ação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da APAI. Olha, eles colocaram várias cadeiras de rodas ocupando as vagas comuns para carros no centro da cidade. A ação faz parte de uma campanha que a APAI começou neste mês, chamada Esta Vaga Não É Sua Nem Por Um Minutinho. A ação é para lembrar a população sobre a importância de se respeitar as vagas para pessoas que têm deficiência. É que é negócio, né? A pessoa para no lugar que não pode e fala, não é só um minutinho. Não pode. Não pode. A vaga não é da pessoa nem por um minutinho. Não pode parar. Uma pessoa não tem obrigação nenhuma de estar numa cadeira de roda e querer atravessar a rua ali, uma pessoa ou outra pessoa está parada no lugar dela. Não pode. É isso. Bacana demais isso aí, viu? Estão de parabéns. É isso mesmo. Fazer essa campanha outra vez foi feita também na cidade de Alfenas, dessa mesma forma.